Eu estou evoluindo na questão do condicionamento, mas eu quero evoluir na técnica. Então eu paro de condicionar e faço a técnica? Não. A técnica e o condicionamento tem que andar junto. Qual que é mais importante? É a mesma coisa que a cabeça e o físico na prova, né? As pessoas perguntam o que é mais importante, mental ou físico? É 100% mental, 100% físico. Se o físico não está pronto, a cabeça não vai fazer milagre. Se a cabeça não está pronta, ela vai parar o corpo. Então é 100% os dois. Os dois tem que estar 100%. Técnica ou condicionamento? 100% os dois. Tem que trabalhar a técnica, tem que trabalhar o condicionamento. Início de temporada, a ênfase maior vai ser na técnica. Mas vai ter o trabalho de condicionamento para poder sustentar essa técnica, sustentar essa qualidade. Meio de temporada, que é um específico, reduz a parte técnica, mas continua fazendo, ênfase no condicionamento. Então, os dois acontecem ao mesmo tempo. Você tirar um para compensar o outro, na minha opinião, é o maior erro que as pessoas cometem. Porque fica nadando bonito, mas não tem mais condicionamento. E aí, quando vai condicionar, esquece a técnica, volta todos os erros. Então, técnica e condicionamento andando junto. Começo de temporada, mais técnica, foco na técnica. E o condicionamento, vamos por lá, sei lá, 60% de técnica, 40% de condicionamento. No específico, 10, 15% de técnica, 85% de condicionamento. Dividir isso. Por isso que existe um programa, uma periodização. Para você colocar uma porcentagem daquilo que é mais importante em certos momentos da periodização. Isso é periodizar, isso é montar um programa. E é por isso que o profissional que atua na área, ele é mais competente do que aquela pessoa que só lê a revista, ou só vê as informações jogadas pelo ar. Uma coisa é a gente ver a informação jogada no YouTube, jogada. Outra coisa é a gente estudar aquilo e ser especialista naquilo. Então, técnica e condicionamento andam juntos. Cada quanto tempo fazer, aí vai dar periodização. Ah, vai ser uma periodização ali de 16 semanas de treino. Então, as quatro primeiras semanas, vou fazer um trabalho mais de técnica e condicionamento geral. Depois, vou fazer 10 semanas de trabalho específico, condicionando muito para a prova, mantendo a qualidade técnica, mais foco no condicionamento. E as duas últimas semanas, um trabalho de volume regressivo, para poder polir e descansar para a prova. 16 semanas, 4 de base, para quem já está nadando. 4 de base, 8 de específico, 10 de específico e 2 de polimento. Um exemplo, tá? Um exemplo, isso não é receita de bolo. Tem que ver qual que é o objetivo, ver como é que a pessoa está. E aí E aí E aí